A novela continua com relação aos aposentados e pensionistas, isso mesmo, novela mexicana, com muitos capítulos ainda. Existe uma possibilidade hoje aqui na Assembleia de ser apreciado uma PLC, um projeto de lei complementar, dando sequência às articulações, às negociações com relação a aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes e também com relação à alíquota de 14% para todos os aposentados e pensionistas aqui do estado de Mato Grosso. A proposta do Conselho, que aprovou por unanimidade a dobra do teto da Previdência em relação a aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes, chegando a um teto aí de mais de 12 mil reais, não foi mandada pelo Executivo para ser apreciada nessa casa. A Assembleia, o líder aqui do governo, mais o primeiro secretário, o presidente, tentaram fazer um arranjo dentro dessa proposta que não veio. E aí ficou estabelecido o teto, só um teto da Previdência, que é de 6 mil e 100 reais. Mas, eis que o deputado Lúdio Cabral, quando o projeto foi colocado para ser apreciado, a PLC pediu vistas. Eu conversei com o Lúdio, ele falou sobre esse pedido de vista. É absolutamente questionável o início dessa matéria pela Assembleia Legislativa. Eram dois projetos que foram convertidos em um único projeto de lei complementar. Vai pedir vista para analisá-lo e propor as emendas no seu conteúdo para o debate. E o objetivo nosso é resgatar aquilo que já está na lei. A lei já estabelece o direito à isenção de dois tetos para o aposentado com doença grave. São pouco mais de 700 servidores no Estado com câncer, com doença terminal, que tinham esse direito. E esse direito foi retirado de forma arbitrária pelo governador. O vice-líder do governo, o deputado Wilson Santos, questionado sobre se a Assembleia estava ou não passando por cima do conselho, que votou por unanimidade a dobra do teto, falou com a nossa reportagem. E fez aí uma revelação. O Wilson disse que acredita que o projeto seja votado até sexta-feira. Esse conselho aí, vou falar para você, não está aconselhando...